Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta terça-feira, dia 5 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço o convite para você assistir também o Veja S.A., que é o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. No ar todas as terças-feiras, na hora do almoço. Na edição de hoje, já adianto, Nathalia de Gouveia, presidente da Vela Company no Brasil, é a convidada e o programa vai estar disponível no YouTube daqui a pouquinho. Não deixe de conferir. As Bolsas Europeias e Estudos Americanos são negociados em baixa nesta manhã. Ontem, o Bovespa caiu 0,6%. Os investidores ainda digerem os alertas de Roberto Campos Neto. O presidente do Banco Central afirmou em evento ontem que a queda do desemprego desencadeia uma atenção especial à inflação de serviços. Campos Neto diz que essa categoria de preços ainda se sustenta em patamares elevados no mundo inteiro. Campos Neto também chama a atenção para o aumento de custos com logística, que pode afetar a oferta, e também há uma preocupação crescente com a China. Ainda assim, o chefe do Banco Central acredita em novas quedas nas taxas de juros brasileiras. Terça-feira, tem Boletim Fox, porque ontem os servidores do Banco Central estavam em greve, mas o Boletim Fox foi publicado nesta terça-feira. Vamos às projeções do mercado para PIB, taxa Selic e inflação. Na tela, nós observamos duas mudanças importantes. A primeira, PIB, mais uma vez, revisão para cima. Projeção de crescimento da economia do Brasil para 2024 subiu de 1,75% para 1,77%. E na inflação, mais uma vez, mais uma semana, queda nas projeções de inflação para este ano. Desta vez, a queda foi de 3,8% para 3,76%. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Pedro Patrão, sócio da HCI Invest. Pedro, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Diego. Obrigado pela participação, pela oportunidade. E bom dia a todos que nos assistem aqui. Pedro, começo falando sobre o Boletim Fox. Mais uma vez, a gente tem queda nas projeções de inflação. Mais uma vez, temos também uma melhora na projeção de crescimento econômico do Brasil. Quero entender, na avaliação sua, o que se deve a essa melhora, se é o resultado do PIB, por que o mercado está ficando, semana após semana, mais otimista com os rumos da economia brasileira. Primeiramente, o filme para este ano é um filme muito positivo. As consequentes fotografias, como se a gente tirasse uma fotografia hoje, nessa sequência vem muito positiva também, como você bem colocou. A gente teve um resultado, na semana passada, de um PIB mais forte dentro do que o mercado esperava. E o mercado vem, semana após semana, como você colocou, revisando as principais métricas da nossa economia. E principalmente o PIB, onde o mercado está se ajustando ali entre esse 1,5% a 2%, principalmente por conta de uma possibilidade da gente ter os dois principais vetores que geraram o nosso PIB de 2023 ser uma surpresa muito positiva, foi a questão do agronegócio, que a gente passou por uma super safra no passado, e o resultado do ano foi muito positivo. E é muito provável que a gente tenha uma continuidade desses resultados positivos para este ano, por mais que os números sejam menores, quando a gente compara provavelmente com os resultados do ano passado. Mas é muito possível que a gente tenha o agronegócio sustentando com bons números o nosso crescimento para este ano também. E eu acho que principalmente a questão que envolve a renda das nossas famílias, as famílias brasileiras que vêm crescendo, que vêm crescendo hoje acima da inflação. A gente teve um resultado do desemprego que ele veio em 2023, no menor desemprego dos últimos anos, o que fortalece essa questão do crescimento também através da demanda, que é através do consumo das famílias, incentivadas pelos problemas também do governo e tudo mais. Então, eu acho que o cenário hoje é um cenário que a gente carrega pontos positivos do ano passado, como a questão do agronegócio de uma maneira geral, e também essa questão envolvendo as famílias brasileiras, que com o mercado de trabalho aquecido da forma como ele se mantém aqui no Brasil, com a renda dessas famílias crescendo acima da inflação, com os incentivos que o governo vem carregando e vem também construindo novos incentivos, e também principalmente com a possibilidade de a gente atingir ali o final de 2024 com o patamar de Selic, a taxa básica de juros aqui no Brasil, abaixo de dois dígitos, tudo isso favorece o contexto geral aqui no Brasil, e faz com que a gente tenha um desenvolvimento no absoluto tão bom quanto o do ano passado. Então, quando a gente olha as projeções do próprio mercado, acho que o mercado vem assimilando esses pontos, todos esses pontos que eu coloquei aqui vêm se somando, e isso faz com que a gente tenha uma possibilidade de ter esse quadro macroeconômico muito melhor do que a gente imaginava, por mais que a gente já tivesse uma projeção positiva para esse ano. Pedro, as falas de Campus Neto ontem apontando uma tensão especial à queda do desemprego, há uma inflação de serviços ainda em patamares altos, também questões geopolíticas, o problema é a questão da China, também o crescimento menor da China, essas falas acenderam no mercado algum alerta quanto ao ciclo de cortes de juros nos próximos meses? Diego, essa é uma ótima pergunta, até porque nessa madrugada, nessa semana como um todo está acontecendo um evento na China, onde nessa madrugada eles revisaram, passaram para o mercado a projeção deles de crescimento para esse ano, para 2024, não foi uma surpresa para o mercado, mas eles colocaram um possível crescimento de 5% para esse ano, que era mais ou menos o que o mercado esperava para a segunda maior economia do mundo. Mas o que acontece com relação à China, comentando esse primeiro ponto, é que praticamente em 2023 como um todo, nos últimos 12 meses, vou colocar assim, a China vem entregando números que foram muito aquém ao que foi a China nos últimos 5 anos, com relação a crescimento, com relação a toda a força que ela coloca no mundo de uma forma geral, e ela veio entregando resultados aquém do que o mercado esperava, colocando em xeque esse modelo econômico que performou muito bem nos últimos anos, mas que nesse momento parece estar um pouco saturado. Então, quando você tem um governo chinês colocando para o mercado de uma forma geral essa busca por esse crescimento de 5%, vai fazer com que eles, de certa forma, busquem incentivar o mercado, de fato, com colocações e incentivos verdadeiros, ao ponto de fazer com que eles consigam crescer, de fato, esse 5%. Então, esse é um risco que a gente monitora no sentido de que, como nós aqui no Brasil somos um país exportador, e a China é um dos nossos principais parceiros, quando você tem do outro lado um país que está passando por esse tipo de dificuldade, isso, de certa forma, traz um alerta para a gente aqui, como eu coloquei para todos nós aqui, a questão envolvendo o agronegócio, a questão envolvendo as nossas importações, é um ponto muito positivo hoje, para o nosso contexto geral, para o nosso balanço geral, como o Brasil, como uma economia. Então, você ter do outro lado uma economia fragilizada, que é o nosso principal pilar para poder sustentar essa questão envolvendo as exportações, isso, de fato, é um risco, porque as exportações, já trazendo um outro tema para a gente aqui, a balança comercial é algo que hoje sustenta bastante o nosso câmbio, por mais que ele tenha flertado ali na casa dos R$5,00, e as projeções sejam projeções para esse ano mais tranquilas na casa de R$4,60, R$4,70, hoje a balança comercial é algo que sustenta bastante a nossa inflação, o nosso câmbio e, por consequência, a nossa inflação. Então, a China é hoje, sim, um fator de risco que a gente monitora, só que o mercado ainda, como eu posso dizer, ele ainda não coloca isso como um risco de fato para o curto prazo. O mercado ainda acredita muito que a China vai, de fato, se reerreguer e conseguir entregar esse crescimento de 5%, fazendo as movimentações com que ela necessita fazer, para que possa incentivar o setor imobiliário, que vem passando por situações bastante complicadas. Então, o mercado acredita bastante que a China tem condições para poder passar por um ano bom de 2024. Então, esse risco é um risco monitorado, mas não é um risco que está perto da gente hoje. Com relação às falas do Roberto Campos Neto, ele sinalizou essa questão que eu coloquei para vocês aqui, que a inflação dos serviços, a parte de serviços, de uma forma geral, na nossa economia, pelo lado do PIB, o serviço hoje é responsável por quase, por mais de 60% do nosso PIB. Então, quando você tem, por parte da demanda, um crescimento dos salários das famílias, e, por consequência, essas famílias podem querer gastar mais, investir mais, com os juros querendo cair, você também possibilita com que você tenha, você gaste essa poupança dessas famílias. Então, com esses fatores, se o Roberto Campos Neto, de certa forma, ele acelera esse pace de corte da nossa taxa de juros, ele poderia descompassar essa questão e a gente poderia gerar mais inflação através da inflação dos serviços, que é hoje o maior peso da nossa inflação também, você poderia acabar tendo um descompasso ali que não seria adequado para a gente hoje, visto que a nossa inflação projetada e corrente hoje já está controlada, a gente devagarzinho as projeções, o Banco Central hoje já contratou cortes de 0,5% para que a gente alcance um dígito de taxa de juros, o nosso crescimento, como você falou, está um crescimento adequado para a nossa média dos últimos 20 anos de crescimento, nosso campo, de certa forma, está controlado. Então, hoje, como eu falei, o filme é muito positivo. Então, eu acho que até colocando não só a minha visão, mas a visão dos meus outros colegas de mercado, isso também é um sinal que vale a pena a gente monitorar, mas o que eu traria também aqui para a nossa discussão que eu acho que faz muito mais peso também é a questão envolvendo o Banco Central americano e para onde ele vai nortear as economias de uma forma geral. Então, todo esse quadro que a gente vem falando aqui da nossa parte econômica, de como a gente vai conduzir as nossas questões internamente, tudo vai depender também, uma grande maior parte, a gente vai depender de como o Banco Central americano, que é o principal Banco Central do mundo, vai conduzir a sua política monetária. Então, essa semana, como o dado mais importante, na sexta-feira, a gente vai ter a divulgação do próximo dado de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que é o dado mais importante de emprego dos Estados Unidos e o dado mais importante hoje, eu acho que o mundo observa. Então, se esse de emprego, o payroll vier mais forte, ou tão forte quanto os últimos dados, pode ser que o Banco Central americano, ele postergue ainda mais o início de corte de juros que o mercado já projetou na virada do ano para esse março e maio. Então, depois que a gente teve janeiro e fevereiro ali, essa probabilidade desse primeiro corte de juros ser agora já passou para o meio do ano. E se os dados macroeconômicos continuarem vindo dessa maneira um pouco mais forte do que a gente imaginava, mas não tão fortes a ponto do FED se assustar, do Banco Central americano se assustar, ele vai se manter numa postura mais defensiva no sentido de que ele vai acompanhando os dados e vai sentir se vale a pena ele iniciar o corte de juros por agora ou se ele pode esperar um pouco mais. Porque o principal ponto hoje, na visão do Banco Central americano, é ele realizar esse pouso suave que a gente chama no mercado financeiro, que é você conseguir manter a atividade num patamar saudável para que a gente não tenha nenhum colapso nos mercados, colapso na economia, e você consiga ir equilibrando essa questão da política monetária também. Então, eu acho que é assim, a gente tem que olhar para fora primeiro para também entender um pouco como será conduzida a política monetária aqui no Brasil. Pedro, vou trocar de assunto, vou falar da Petrobras, porque a empresa vai divulgar resultados trimestrais na próxima quinta-feira e na semana passada, em entrevista a Bloomberg, Jean-Paul Prats, sugeriu o pagamento menor de dividendos aos acionistas por um momento de transição da Petrobras. A fala pegou super mal no mercado, as ações caíram mais de 5% e existe a expectativa pelo balanço que vai ser publicado nesta quinta-feira. O mercado está ficando um pouco mais cauteloso com a Petrobras ou é cedo para dizer isso, considerando a valorização de mais de 70% dos papéis no ano passado e da valorização ainda neste ano, perto de 10%? Não, eu acho que é uma questão... Eu acho que é assim, essa fala do presidente da Petrobras, ela veio no momento, só para poder trazer aqui alguns pontos para vocês aqui. Esse ano a gente vem passando por uma discussão com relação também ao presidente de uma outra grande empresa brasileira, que é a Vale, e aconteceram algumas questões onde o nosso atual governo tentou de uma forma um pouco mais forçada sugerir nomes para que esse nome pudesse suceder o atual presidente da Vale numa linha normal de sucessão. Mas essa questão um pouco mais dura, incisiva do governo com relação à indicação de nomes reacendeu uma questão envolvendo o risco político, o risco Brasil de uma forma geral, onde historicamente a gente tem esse tipo de risco aqui e que acaba, de certa maneira, desestimulando, por exemplo, o investimento de capital estrangeiro na nossa Bolsa aqui no Brasil. Então, a gente veio discutindo essas questões do presidente da Vale durante esse ano como um todo. E isso reacendeu esse risco, como eu coloquei aqui para vocês, e fez com que o mercado ficasse bastante cético com essa questão de, de certa forma, uma certa influência ali com relação até aos próprios dividendos da Vale e talvez uma mão de ferro ali com relação ao novo presidente da empresa. E aí, trazendo um outro lado importante para vocês aqui, o fluxo de capital estrangeiro na nossa Bolsa esse ano, ele já está negativo em mais de 10 bilhões de reais. O que, de certa forma, ele pode ser justificado por conta desse contexto que eu passei aqui para vocês, de que o Banco Central Americano adiou em algumas vezes o processo de corte de juros lá nos Estados Unidos, o que faz com que o investidor global busque por mais segurança ao invés de buscar por mais risco, porque você imagina, uma taxa de juros nos Estados Unidos, os Fed Funds, a 5,25% ao ano, é uma taxa muito alta, se você olhar historicamente as taxas dos principais países no mundo. Então, quando você tem uma postergação dessa retirada de juros no mundo, você faz com que o mundo também busque uma realocação com relação ao seu risco. Então, mais ou menos, o que aconteceu nesse início de ano foi que o investidor internacional retirou o capital aqui do Brasil, da nossa Bolsa, praticamente, para poder buscar essa realocação. mas o mercado sentiu bastante que esse investidor internacional, quando ele investe aqui no Brasil, ele busca as principais ações com maior liquidez. Então, o nosso índice, ele é basicamente ali, em termos de volume, em liquidez, ele é composto pela Petrobras, pela Vale e pelos grandes bancos. Se a gente for pegar as principais altas nos últimos 12 meses, foi como você citou, a Petrobras, um processo também de pagamento de dividendos extraordinários, fora a alta do papel. Os próprios bancos, Banco do Brasil e Itaú, que também tiveram nos últimos 12 meses altas significativas, e alguns outros papéis, mas o investidor internacional, até por conta dessa questão envolvendo a China e por conta desse risco que eu comentei aqui, político com vocês, com relação ao novo presidente da Vale, retirou bastante recurso da empresa, por exemplo. Então, quando você tem um discurso, eu falei tudo isso para poder chegar no contexto geral do quando você tem o presidente da Petrobras colocando isso para o mercado, você meio que reanima tudo isso que eu falei. Então, o mercado sentiu, acho que, muito mais por conta disso. Porque se fosse em qualquer outro momento, talvez, por mais que existisse esse risco envolvendo a Petrobras, o governo e tudo mais, por ser mais fatal, talvez não tivesse tanto peso quanto a gente viu após a divulgação do discurso. Então, você também teve ali uma certa suspeita de que talvez o balanço não fosse divulgado nessa próxima quinta-feira, mas ontem a gente já teve ali quase que uma certeza de que será executada a divulgação na quinta-feira. Mas eu acho que, de uma forma geral, o mercado sentiu isso, esse contexto que eu passei aqui para vocês, e não simplesmente um contexto mico da Petrobras. Certo, Pedro. A grande questão desse ano do mercado é, sem dúvida alguma, os cortes de juros lá nos Estados Unidos é a principal questão, mas não é a única, acredito eu. A gente tem lá fora as bolsas americanas nas máximas históricas, temos também o próprio Bitcoin, também bem próximo da máxima histórica, e aqui no Brasil, Bovespa está nos 128 mil pontos, 6 mil pontos abaixo da máxima histórica, com saída de capital estrangeiro, como você bem disse também, Pedro. No curto prazo, quais fatores que podem destravar o valor do Ibovespa para a bolsa voltar a subir novamente? Ótimo ponto. Assim, não querendo ser repetitivo, mas essa questão envolvendo, né, a sequência de dados macroeconômicos nos Estados Unidos, como o PERDS dessa próxima sexta-feira, eu acho que é um fator que pode destravar sim, tanto a bolsa nos Estados Unidos, ainda mais, né, até comento um pouquinho sobre isso, mas a nossa bolsa aqui, porque por mais que a gente tenha diversas questões do nosso micro aqui, dentro do nosso país, que acabam acarretando em bastante ruído, o que vem, né, dando o norteamento dos mercados é a questão envolvendo a política monetária nos Estados Unidos. Então, a gente acompanha bastante aqui a volatilidade do título público de 10 anos americano. Então, quando você tem uma volatilidade na taxa de juros futura americana, qualquer volatilidade, né, onde essas taxas elas podem abrir, né, ou seja, o que é a abertura de taxa? Onde o mercado projeta uma taxa maior para o futuro. Ou, o contrário, um fechamento de taxa, onde o mercado ele projeta uma taxa de juros menor para o futuro. Quando você tem essas variações, você tem um impacto muito grande na bolsa americana e, por consequência, você tem um impacto grande também nas nossas próprias taxas futuras de juros aqui no Brasil e, por consequência, também na nossa própria bolsa aqui de valores. O que o que eu quero dizer com isso? Qual é essa correlação, né? Ou essa... O que o que o que eu quero dizer com isso, né? Se os juros lá fora ele tem uma projeção maior, por consequência, o nosso banco central aqui não pode ser tão agressivo no corte de juros aqui no Brasil. Ou seja, a nossa projeção de juros futura acaba ficando um pouco maior. Então, com o juros futuro maior aqui no Brasil, a gente tem um desconto maior para as empresas na nossa bolsa. Ou seja, quando a gente tenta entender o valor justo de uma empresa aqui na nossa bolsa, a gente usa uma métrica de usar uma taxa de desconto. E que, normalmente, a gente usa essa taxa básica de juros futura de 10 anos. Porque a gente diz que o duration, como se fosse o prazo para vencimento da nossa bolsa é um prazo de 10 anos. Quando a gente usa essa taxa de 10 anos futura e ela é maior, por consequência, os lucros futuros das empresas vão ser menores. Então, se o juros futuros americano não tem uma tendência no curto prazo de diminuir, por consequência, o nosso banco central não pode cortar juros aqui no Brasil e a nossa bolsa vai ter a projeção de juros menores. Então, a gente depende muito hoje desse norteamento da política monetária americana. Obviamente que a gente também precisa acompanhar, por exemplo, o que a gente está passando por agora. O balanço do quarto trimestre de 2023 está sendo divulgado agora. Então, as principais empresas, como você bem colocou, estão divulgando seus resultados. Então, se a gente tiver uma sequência de bons resultados também das nossas empresas aqui no Brasil, a gente pode ter, obviamente, uma valorização nesse curto prazo por conta desses bons resultados. Mas, o que vai ditar, de fato, no médio prazo, a projeção do Ibovespa, a projeção das bolsas, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é se, de fato, a gente vai ter uma diminuição desses juros no mundo de uma forma geral. Hoje, a perspectiva, a maior probabilidade é de que isso aconteça. Hoje, não teríamos, atualmente, nenhum risco de fato que pudesse fazer com que esses rumos mudassem. Então, esse é um ano de corte de juros. A gente não sabe em qual magnitude, em qual velocidade e até que ponto a gente vai chegar, mas a probabilidade é que isso aconteça para esse ano. Então, eu acredito que, no curto prazo, a gente tem o resultado das empresas sendo divulgado, isso é positivo. A gente tem esses dados macroeconômicos dos Estados Unidos que se vierem melhor no que esperado, isso pode fazer com que as bolsas de juros. E, de certa forma, a questão, para poder fechar, Diego, a questão envolvendo o nosso fiscal aqui, que por mais que esteja controlado, se a gente tiver, como a gente viu em janeiro, fevereiro, uma arrecadação melhor do que o esperado, um controle dos gastos, um desenrolar entre as negociações entre o governo e o Congresso, como a gente está vendo na questão da desoneração, na questão de uma série de outros fatores, continuar dessa forma, isso traz também um certo alívio nos juídos de curto caso aqui no nosso país, isso também pode ser um fator que mantenha ou que desenvolva um fator positivo para a Bolsa de Valorismo aqui no nosso país também. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. Foi um prazer. As portas do programa estão sempre abertas. Até uma próxima. Até uma próxima, Diego. Muito obrigado a todos e um bom dia para todo mundo aí. um abraço. Valeu, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque ao longo do dia no mercado, porque a China realmente projetou um crescimento econômico de 5% para este ano. O número decepcionou no mercado. As bolsas asiáticas fecharam o dia de hoje em queda. Além disso, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, anunciou uma oferta de ações no mercado que pode levantar até 500 milhões de reais para a companhia. A agência Bloomberg informa que a Companhia Aérea Azul estuda a fazer uma oferta pela operação da Gol. E também na agenda do mercado ao longo da semana, você bem sabe, tem amanhã produção industrial, balança comercial dos meses de janeiro. Amanhã serão divulgados esses números. Na quinta-feira, a dívida bruta do Brasil. Na quinta também tem o resultado da Petrobras. E na sexta, a publicação do Perón, dados de emprego dos Estados Unidos de janeiro. ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O nosso programa é transmitido de segunda a sexta no YouTube e no Spotify. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã a gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho